O Homem que Sabia o Segredo do Superboy Versão Brasileira, Herbert Richards Tudo calmo, Krypton! Com isso, encerra a nossa patrulha. Não, Krypton? Não podemos brincar agora. Nós não podemos ser vistos juntos. Agora vá para casa, antes que alguém adivinhe quem de fato eu sou. Eu já adivinhei. Clark Kent, Hugo Superboy. Quem é você? E como foi que sou? Meu nome é Clark. Observei você na tela do meu radar no meu disco voador. Mas sua identidade secreta está a salvo. Pois eu, como você, venho do planeta Krypton. Assim como seu pai lançou você para a Terra, antes que o nosso mundo explodisse, meu pai lançou a mim para o planeta Zalder, em outra galáxia. Lá eu também uso meus poderes para combater o mal. E agora, Superboy, eu tenho uma surpresa para você. Uma surpresa? Exige certa preparação. Encontre comigo em Desert Flight em uma hora. Mal posso esperar. Nem eu também. Então, Clarkson, qual é a surpresa? Aquela bola de chumbo, Superboy. Apanhe e carregue para ali. Ah, ali. Aí, está bom. Agora, jogue para mim. Mas isso é puro Kryptonita? É. Kryptonita. Mortal para qualquer um do nosso mundo, normalmente. Mas eu superei minha fraqueza com Kryptonita e posso fazer o mesmo por você. É mesmo? E como? Vá ali para junto daquele esfusor. Foi desenhado pelos cientistas de Zelda. Dei-me o seu braço. Assim como transmitiu a imunidade ao Kryptonita a mim, vai transmitir a minha imunidade a você. Pronto, Superboy? Pronto. Acabou. Quer dizer que sou invulnerável ao Kryptonita. Como qualquer outro ser humano? Nem tanto, mocinho. O transfusor drenou você de todos os seus poderes. Não sou de Krypton. Quando você jogou a bola de chumbo para mim, o embriema do meu peito emitiu um campo de força que despedaçou a bola. Você já fez gorar uma vez a nossa invasão da Terra? Agora vai pagar por isso? Agente Clastro comunicando-se. Fale, Clastro. Estou pronto para levar o Superboy para Zelda. Para a execução. Veja se adivinha, Clastro. Eu soube que era um impostor quando vi a sua mão. Como um Supercer podia ter uma cicatriz como essa? E assim, fiz um chamado ultrassônico para meu cão. Vê? Usando sua visão calor, ele quer subir na mesa do seu transfusor quando você a ligou. Fingi estar acreditando em você, apenas para descobrir seu plano. Ganhou, Superboy. Mas ainda terei a minha vingança destruindo tudo na Terra. Krypton, vá buscar. Muito bem. Leve daqui. E para bem longe. Bem, agora a jogada final no Clastro. O quê? Ora, seu Supercão mais bobo. Claro que podemos brincar agora. Você merece. Para o alto e avante! O que é o Supercão mais bobo. 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 O Supercão mais bobo. O Supercão mais bobo. Tchau, tchau.